Alô turma, beleza? Conte-me tudo, não me esconda nada. Bom, tô olhando aqui as coisas chegando. Tô com a mesma roupa, né? Mas, porém, contudo, entretanto, isso aqui é um outro vídeo. Primeiro vídeo, como que você pode ganhar dinheiro fazendo isso? Hashtag nunca. Tá aqui no vídeo anterior. Vai lá, entenda esse vídeo e depois você vem pra cá. E se você caiu aqui de paraquedas, né? E não viu o 1, isso aqui é o vídeo 2, 2K. Vou comentando assim, né? Hashtag 1, fique rico fazendo isso, hashtag 1. Foi o primeiro. Fique rico fazendo isso, hashtag 2. Hashtag 2K. Entendeu? Vou colocar assim. Então, preste atenção. Preste atenção. Primeiro vídeo eu falei, né? Como que você vai ficar rico fazendo um negócio lá. Você só vai saber se assistir lá. E aqui você vai saber essa fórmula. Qual é a fórmula mágica pra ficar rico? Existe uma fórmula mágica? Claro que sim. Existe uma fórmula secreta? Sim. Tem sim a fórmula secreta. Só que cada um tem a sua fórmula mágica. Tem a sua fórmula secreta. Por que a Coca-Cola vende muito e ninguém consegue copiar? Por que está presa as sete chaves? O segredo da Coca-Cola é uma sim, mas não é feita, não é fabricada. Aí todo mundo já sabe a fórmula. É, mas você sabe se realmente a pessoa coloca a quantidade certa, bota o número certo ali, a gramatura certa. Ah, mas uma vez tentaram mudar a fórmula. Aí eles mudaram a fórmula. Não foram bem sucedidos. E aí voltou a fórmula antiga também. Você lembra que a Coca-Cola lavava motor de caminhão, sanitário, usava para se queimar, para pegar sol, usava, ficava no lugar do bronzeador, entendeu? Então, e também como eu já trabalhei no call center, né? Não vou falar que é a empresa. Eram feitos exames de... Como é, não sei o que, ó, assim. Ah, esqueci o nome. Estava lembrando o nome, esqueci. Apareceram os ossos, né? O que viu o rastro dos ossos? Tudo furado. Porque a pessoa só se alimentava de Coca-Cola. Conheço gente que toma café. Coca-Cola, almoça, janta, lancha, tudo Coca-Cola. Entendeu? E isso fura os ossos. Derrete os organismos. Viram, né? Vocês viram aí no Facebook, quando mostraram nas redes sociais aí, né? Como é que fica por dentro do organismo das pessoas tomando Coca-Cola. E todo refrigerante também é prejudicial, né? Assim que falam. Por aí. Não sei, não quero dizer, não quero falar nada. Cada um tem os seus gostos, os seus negócios. Eu tomo no refrigerantezinho assim. Final de semana, tomo mesmo e acabou. Dia de semana eu tento me policiar, ser bem saudável. Final de semana, um dia ou outro eu vou extrapolando aqui, extrapola por lá. Mas é final de semana, né? Então, enfim. Mas vamos direto para o assunto. Por que eu estou falando isso? Para que vocês entendam. Que nem tudo a gente tem que falar. Você não tem que explicar a forma, o jeito, os métodos que você faz para conquistar o seu sucesso. Para chegar onde você está e alcançar onde você quer chegar. Tem que ter alvo. Tem que ter técnicas, habilidade para se ter sucesso. Então, eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Vocês podem pensar que é loucura, que é besteira. Mas, enfim. Para uns vai ser besteira, como tudo na vida, né? Na Bíblia, o Cristo foi besteira. Foi uma coisa inútil que aconteceu. Quem é inútil, quem se conseguia. E assim vai. Vocês podem ficar ricos. Vendo o que está parado na sua casa. E botando para rolo. É roupa, é sapato, é cinto, é tênis. É uma bicicleta velha. Aluga a bicicleta. Reforma a bicicleta e aluga. Reforma a bicicleta e vende. Pega o dinheiro e coloca em aplicativos que estão aqui, ó. Na minha descrição. PicPay. Nubank. Deixa o dinheiro lá, parado. Vai colocando todo mês. 10, 20, 10, 20. Aí aumentou, teve uma renda extra. Bota 30, 40. Todo mês, todo mês. Vai começando botando 100, 200. Depois você não vai nem conseguir manter isso aí. Começa botando 10 reais. Porque você vai conseguir todo mês estar ali com 10 reais. Depois vai a 20. Depois vai a 30. Mas seja fiel. Todos os meses, todos os meses, todos os meses. Fez um extra, fez um negócio. Não tem outras contas para pagar. Que bom. Já bota lá mais uma porcentagem. Mais um dinheirinho. Mais um dinheirinho não. Mais um dinheiro lá. Entendeu? Não para de ficar falando esse negócio no diminutivo. Então é isso, gente. Roupa. Tem muita gente com roupa usada, que não está usando mais. Roupa parada lá. Além de você vender as suas coisas, pega as coisas dos outros também. Compra por um preço menor e revenda por um preço maior. Compra bicicleta, compra moto, compra o carro. Pega as roupas, compra a roupa. Pô, menino, nunca mais vi você com aquela roupa. Você deu, vendeu, rasgou, tocou fogo. O que aconteceu? Ou perdeu, ou deu para alguém. Não está lá em casa parada. Tem muita gente que chega e fala, emagreci, mas eu posto lá parada. Quanto que você vende as suas roupas paradas? Faz uma manobra lá. Vê lá como é que é. Eu posso laver com você? Eu preciso pegar umas roupas para poder vender por um brechó. Você pode vender por um brechó. Ou você pode montar o seu brechó e vender. Ou você pode usar as redes sociais para vender. Aí, essas roupas a preço singelo. Entendeu? Simples assim. Então, ganhe dinheiro vendendo roupas usadas, vendendo o que está parado na sua casa. Um guarda-chuva, uma máquina fotográfica, uma televisão que está parada, encostada. Essas televisões de tubo que vocês possam ter ainda. Venda lá por R$50, R$30. Mas venda. Pega esse dinheiro. Coloca aqui na conta digital. Baixa aí sua conta digital. Pay. Nubank. CcS Bank. Que vai guardando, vai investindo. Dentro desses aplicativos, dessas plataformas. Vocês ainda encontram investimentos na bolsa de ações. Não digo para vocês ir lá investir nas bolsas de ações, não. Contudo, teve pouco antes de fazer isso. Mas aplica aqui no Nubank tem. No CcS Bank tem também ações, forças de valores, negócio de imobiliários, investimento em imobiliários. Esqueci o nome no Nubank aqui tem, entendeu? É isso, gente. Você compra ações de R$5, R$3 e todo mês você compra uma ação lá de R$5, R$10. Todo mês você compra ação de R$10, R$20. Todo mês você compra ação de R$20. Todo mês você vai comprar mais ações, mais ações. Daqui a um ano você já está ganhando, sei lá, R$5. R$5, todo mês você não vai fazer nada. Quanto mais você for comprando ações, você vai ganhando mais um montante. Vai chegar um tempo, sim, isso aí é a longo prazo, tá? Isso é a longo prazo. Mentira quem falar que você vai comprando, comprando um ano, dois anos, seis meses, você já está ganhando milhões. Mentira. Isso é com um ano, anos, anos com dedicação direto, todo mês, todo mês. E você pegando lucro e reinvestindo, aí a sua chance aumenta. Aquela bola de neve vai se formando ali na sua conta a seu favor, entendeu? E aí você vai sempre estar ganhando mais. Com dois, três anos você já está ganhando já uma fortuna aí, entendeu? Sem fazer nada. Está cagando onde ele está entrando. Está dormindo onde ele está entrando. E assim vai, entendeu? Depois eu chego aqui no próximo vídeo com outras dicas para você ficar rico, tá bom? E é isso aí. Não se esqueça de curtir, comentar, seguir aqui bastante, curtir. Compartilhar esse vídeo para que outras pessoas possam se encontrar, ter ideias também. Comenta aqui, valeu a pena, hashtag valeu a pena, hashtag não valeu a pena, hashtag gostei, hashtag não gostei. Hashtag foi um cocô. Pode botar aqui nos comentários que eu quero. Vou ler todos os comentários, vou curtir, vou comentar, vou botar um coraçãozinho lá para quem está comentando, tá bom? E é isso aí, gente. Entra aqui na descrição, assista os vídeos antigos que estão aqui no link. Entre aqui nas lojas virtuais, adquira seus produtos do Boticário ou da Eudora. Se quiser mandar um Pix, pode vir, Pix pode mandar um Pix, tá aqui o Pix no meio do meu celular. E gente, tem muita coisa aqui bacana aqui na descrição. Tem o aplicativo do Mercado Pago que você pode baixar, o aplicativo do Mercado Pago. Eu ganho um dinheiro, você ganha um dinheiro. E é isso aí, tá bom? Fica a dica aí e sucesso para você. Fui.